Eu sou o senhor, eu sou o senhor, eu sou o senhor. Mãe, eu não volevo apagiar, dividir-te com o que não sei. Credi, pensavo fosse fantasia, mas eu sou que quando não sei, de estar sem os pensamentos. E se o meu nome é a minha mão, não não consigo escrever. Minha outra é a crença e a tua rapa, a tua amore é a minha vida e o que não sei. Amém. C'è un grande rosario. Senso ancora quel trenante ti porto via e più si allontanava e più si senti porti via. Magico Tutto sembrano, Magico Ma conete nel capone La strega che vorrò da qui Ti scrivo in capone per la grande anno C'è un schifo a mea Inchiazzurri facce la rosa nella prima Da una cosa che mi ha dato il tempo Sì, per me seguo il tuo cuore Sì, per me seguo il tuo buono e l'amore Sì, per me estendere E aí De que o sol é tu De que o sol é tu De que o sol é tu Grazie! Quero sentire un applauso solo per loro!